Amigos do portal JC 24 horas, a gente tem 10 horas, 20 minutos, ao vivo na Câmara Municipal. Nós ouvimos agora há pouco o vereador, que falou durante a sessão, concedeu a entrevista para a gente falando sobre esse malabarismo que está sendo feito por parte dos vereadores que defendem o governo municipal. E o vereador D.S.I. tem algo a dizer em torno disso. Ô vereador, que malabarismo é esse a que se refere o vereador Fábio que os vereadores de governo estão fazendo. Boa noite. Amigo, eu tenho isso, eu confesso a você e a todos os nossos amigos que nos ouvem, que nos assistem, que desconheço de que o malabarismo um ilustre vereador se refere. Porque eu não sei o que se trata, com todo respeito aos artistas circenses, esse não é o nosso papel aqui, não tem nada de círculo. Pelo contrário, nós fazemos o nosso trabalho aqui com responsabilidade e quem me conhece sabe que eu não sou homem dado a mentiras. Procuro aqui falar a verdade. As nossas palavras aqui são envoltas em verdade. Informações seguras, informações fidedignas, informações que realmente respeitam as pessoas que estão nos ouvindo. Então, as ações do governo têm dado argumento suficiente para que seja feita uma defesa consistente, é isso? Exatamente, com toda tranquilidade. Eu tenho falado disso aqui repetidas vezes. Nós não podemos aqui adotar apenas a crítica pela crise. Nós precisamos ressaltar que tem sido feito, tem sido feito bastante coisa na cidade. Obviamente que os problemas existem, vão existir sempre. Sempre haverão problemas. Agora, o nosso trabalho aqui deve ser o trabalho de somar, de agregar, de procurar solucionar, de procurar resolver. Porque se tem um problema, alguém está sobrando com ele. E se nós trabalhamos aqui unidos nesse sentido, nós estamos, consequentemente, melhorando a vida de alguém. Vereador, muito obrigado. Vamos trabalhar para você. Muito obrigado. A sessão volta agora. O nosso vereador já está novamente reunido. A gente vai deixar o povo trabalhar sem parar de fazer o nosso trabalho. Então, está aí os vereadores já estão novamente se preparando para mais uma sessão. E daqui a pouco, a gente volta com qualquer tema que seja abordado por parte dos vereadores. Está aqui o Fabrício. O Fabrício mandando os parabéns de São Paulo. O Fabrício Carvalho está fazendo aqui muito bem, vereador. Valeu, Fabrício. Obrigado aí, rapaz. Sempre acompanhando a gente. Como é que está São Paulo aí? Quando é que você volta, rapaz? Estamos com saudade, meu amigo. Vamos voltar aqui e avisa para a gente dar uma curtidazinha. Tá bom, meu irmão? Obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho. De distante, mas sempre sintonizado aí para a gente.